São os tímidos, Ítalo? Eu vou dizer pra você quem são os tímidos. Os tímidos sempre são os egoístas, tá? Os tímidos são os egoístas, ok? A timidez, ela é irmã gêmea, ela é tributária, né? Ela é um rio, né, que sai da um rio central chamado egoísmo. Do egoísmo só sai bosta, né? O egoísmo só produz porcaria, você tá entendendo? Uma das coisas que o egoísmo produz, fique sabendo, né? É a timidez. Ítalo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Por que você afirma que a timidez, ela é irmã mais nova, ela é tributária, né? Ela é um rio, né? Ela é um rio que sai do egoísmo por um motivo simples, né? Porque a timidez, né? A timidez é um movimento do espírito, é um movimento do espírito, é um movimento biográfico que te põe no centro do mundo. No centro do mundo, você tá entendendo? Ora, uma pessoa que sabe que ela não é o centro do mundo, uma pessoa que sabe que ela não está no centro de todos os interesses, uma pessoa que sabe que os outros não estão nem olhando pra ela, você tá entendendo? Essa pessoa não tem como ser tímida. O tímido só é tímido, por quê? Porque ele é um egoísta, ele acha que ele é o centro do mundo. Ele é o centro do mundo, você tá entendendo? E esse é o ponto central. Pra você vencer o egoísmo, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Pra você vencer o egoísmo, você tem que começar, você tem que conseguir, pra você vencer a timidez, perdão, você tem que conseguir conquistar uma saída de si, você tem que conseguir vencer o egoísmo. Esse é o ponto central. Olha só, preste atenção. Quem são os egoístas nesse sentido? Os egoístas nesse sentido são aqueles fraquinhos, são aqueles que têm medo, são aqueles que estão sempre ali querendo proteger uma certa unidade do seu espírito, uma certa unidade da sua biografia, uma certa unidade das suas ideazinhas fracas, porque eles são fracos. Então eles ficam com medo do mundo, eles ficam com medo de se expor. Isso é evidente. Ora, só é assim quem é egoísta, tá? Só é assim quem é egoísta, tá? O egoísmo, ele é mortal. O egoísmo, ele mata, de fato, o espírito. E entre as coisas que acontecem, né? E entre as coisas que acontecem, é essa, é a timidez. Então aqui o ponto central é esse. O ponto central é esse. Imagina só que você tá ali diante de um público, você tá ali diante de uma audiência, você está ali pra apresentar um trabalho, você tá ali entrando numa live, você tá ali fazendo uma festa, o que é que seja, preste atenção, você vai ter medo de se expor. Se você estiver olhando pra você, você vai ter medo de se expor, se você estiver achando que você tá no centro da história. Preste atenção, preste atenção. Quando eu tô aqui falando com vocês, por exemplo, a última pessoa, né? A última pessoa que eu tô pensando é em mim mesmo. Eu tô pensando aqui em vocês. Eu tô pensando no bem que essa live vai fazer pra vocês. Eu tô pensando no chacoalhão que vocês têm que tomar. Eu tô pensando na ideia que tem que entrar na cabeça de vocês. Eu tô pensando na transformação que você tem que sofrer. Eu tô cagando pra mim. Eu sequer tô pensando no que você vai achar de mim. Se eu me mover um por um segundo, se eu me mover pra dentro, se eu me mover pra dentro de mim, se eu começar a achar, ah, mas será que eles estão gostando de mim? Mas será que... Se eu começar a me botar no centro do interesse, eu fico tímido imediatamente e vou fazer cagada. Você tá entendendo? Ou eu vou querer me exibir, eu vou querer ter pose, você tá entendendo? Pra vocês acharem algo sobre mim. Ou eu vou travar. Porque eu vou começar a pensar, mas se eu falar isso aqui, o que ele vai pensar de mim? Eu quero dizer, preste atenção. Se eu pensar no que você vai pensar de mim, eu já estou no movimento egoísta. Eu tô pensando em mim, você tá entendendo? Eu não tô pensando mais em você. O que eu quero é que você se beneficie desse conteúdo. O que eu quero é que você seja transformado. E é sempre isso que a gente tem que enfiar na nossa cabeça quando a gente quiser vencer o egoísmo. Quando você for apresentar um trabalho na faculdade, você só vence o egoísmo, você só vence a timidez, só vai vence a timidez, se você, de fato, estiver preparado. Porque quando você tá preparado, você vai tirar uma nota boa. E a nota boa, ela vai beneficiar aquelas pessoas que estão no teu grupo, apresentando aquele trabalho. Se você se preparou pra apresentar aquele trabalho, você vai poder dar um valor pra aquela turma que tá ali na tua frente assistindo, você tá entendendo? E aí você não vai ficar tímido. Por quê? Porque você venceu o egoísmo. Vencer com o egoísmo é a única ferramenta, é a única ferramenta para que você deixe de ser tímido. Os tímidos são egoístas. Ítalo, e a timidez dos relacionamentos? Eu não consigo me aproximar de uma dama. Eu não consigo me aproximar de um cavaleiro. Eu não consigo chegar nas pessoas para desposá-las, para namorá-las, para chegar nela, para chavecar. Não consigo. Por quê? Porque eu sou tímido. Você é tímido porque você tá só olhando pra você, criatura. Você tá pensando se o teu cabelo tá arrumado, você tá pensando se a tua barba tá bonitinha, você tá pensando se o teu vestido é adequado, você tá pensando se a cor do teu cabelo tá ok. Se você começa a pensar em sim, 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 você tá entendendo o que vai acontecer contigo? Você vai ficar tímido. Você vai ficar tímido. Então o que você tem que fazer? Não ligar pra você. Você vai dar uma olhada em você geral, quando você estiver saindo de casa, vai esquecer de si. Por isso que eu falo pros caras aí, raspa esse cabelo, que é uma coisa a menos pra você prestar atenção. Já tá uma bosta já, você não vai conseguir mudar isso na hora. Só que se você tem um cabelo bonitinho, você vai ficar, ai meu Deus, será que meu cabelo tá pro lado? Será que ele tá de esquerda? Será que ele tá de direita? Será que ele tá de direita? Será que ele tinha que estar lisinho? Você só vai se enrolar, você vai ficar mais tímido ainda. Raspa essa bosta, é um problema a menos. Você não consegue se livrar desse teu cabelo de bosta, você não vai conseguir se livrar de nada na vida, meu filho. Você tá preocupado demais com coisas inúteis. Você tá entendendo? Tá preocupado demais com coisas inúteis. E as meninas, a mesma coisa. Você tá entendendo? Você vai se produzir, vai se maquiar, você vai ficar bonita quando você estiver saindo de casa. Acabou. Depois você esquece de você e vai lá, né? E vai pro cenário, né? Vai lá pra festa, vai lá pro baile, vai lá pra night, vai pra onde você quiser. E acabou com o assunto, você tá entendendo? Você mata o egoísmo nesse sentido. Você para de olhar pra você e você se apresenta no lugar como um valor pra aquela pessoa. Isso não é soberba, isso não é arrogância, isso é a lógica da vida. Isso é a lógica da vida. Não é pra gente ter timidez, você tá entendendo? Timidez é coisa de gente fraca. Timidez é coisa de quarta camada. Quem não sabe o que é quarta camada, tem um vídeo meu no IGTV falando sobre isso. Tem um vídeo meu no IGTV falando sobre isso aqui? Eu acho que tem. Tem sim. Acabou de me dizer que tem. Então, olha só, preste atenção. Timidez é coisa de gente que tá com medinho da vida, gente que tá com medinho de ser criticado. E quando é que as pessoas fazem isso? Quando é que as pessoas estão nesta postura? Quando é que as pessoas estão nessa posição? Quando elas estão sempre se colocando no centro de tudo. No centro de tudo. Então aqui, exercício pra vencer a timidez é você botar o outro, o outro no centro da vida, o outro no centro dos teus interesses, o outro no centro da motivação, o outro no centro da tua ação. Apenas essa benevolência, essa atenção ao outro sujeito vai te livrar da timidez. Preste atenção. Quanto mais você presta atenção em você, quanto mais você presta atenção em você, mais tímido você vai se tornar. Você pode virar um cara de pau. Você pode dominar meia dúzia de processos ali que você consegue até subir num palco. Mas você vai estar destruído no final do processo e ele não vai se tornar, esse processo não vai se tornar o teu habitat natural. Ou seja, você não vai durar ali. Você tá entendendo? Então o que você tem que fazer? Você tem que exercitar o amor ao próximo. Você tem que exercitar a benevolência, você tem que exercitar o cuidado ao outro. Isso aqui é exercício pra tímido. Preste atenção. Quem é tímido tem que se exercitar diariamente em conversar com outra pessoa no um a um e se interessar pela vida dela, se interessar pelo assunto dela. Você pode notar que os tímidos eles são contados entre aqueles sujeitos que de modo algum se interessam pelos outros. Não estão nunca interessados nos outros. Estão sempre interessados só no seu próprio umbigo. Estão sempre interessados só na sua própria história. É aí que a gente consegue contar os tímidos. É ali que eles estão. Os tímidos eles estão aí. Eles estão entre as pessoas que só se interessam pelo próprio umbigo. Então exercício pra tímido é pegar o Uber, por exemplo, e se interessar pela vida do motorista do Uber. Ah, então isso é um saco. É o momento que eu tenho pra relaxar, pra descansar. É verdade, meu filho. Entende isso? Que relaxar e descansar é sobre você, sobre o teu interesse, sobre o teu umbigo. Você nunca vai se livrar da timidez. Ali é um momento ótimo pra você se exercitar. Exercitar, sair de si. Você vai tirar a atenção do teu cansaço e vai botar a atenção na vida do outro. Mesmo que seja uma vida que pra você não faça sentido nenhum. Mas ali, nesse caso, é só um exercício. Se você tem oportunidade de conversar com um amigo, conversar com uma amiga, interesse-se pela vida dele. De fato, faça perguntas. Não queira apenas falar das tuas ideias, falar do teu coração, falar dos teus interesses, falar das tuas dores. Isso vai fazer com que você continue sendo tímido. E aí você não consegue empreender, e aí você não consegue ter um relacionamento duradouro, e aí você não consegue educar filho, e aí você não consegue ajudar aluno, e aí você não consegue ser uma pessoa interessante. Você vai, com dificuldade, você vai prosperar na vida, você tá entendendo? Por quê? Porque você não tem um elemento central, que é o elemento da benevolência, que é o elemento do amor ao próximo. Você vai se tornar, então, uma pessoa cronicamente tímida, cronicamente assustadiça. E aí o outro ponto pra você vencer a timidez, evidentemente, é ficar forte. Ficar forte, é necessário pra vencer a timidez. É importante você ficar forte. Por quê, Ítalo? Porque você vai ganhar autoconfiança? Sobre certo aspecto, sim. Mas sobre outro aspecto, é o seguinte, você ganha uma consistência, você ganha uma unidade, você tem um centro, você começa a ter um centro. Aí você fala assim, Ítalo, não entendi. Parece que é o contrário do que você tava falando. Porque ficar forte é sobre si, é um tipo de egoísmo, não é verdade? Não. A gente não vai ficar forte pra ficar se olhando no espelho, né? Ah, meu tríceps tá não sei o quê, meu quadríceps tá não sei das quantas, eu tô com bíceps não sei o que lá. Não é esse o movimento de ficar forte. Ficar forte significa você ter uma instabilidade física. Você tá entendendo? Você tem uma instabilidade física. Você tem um centro a partir do qual você pode sair e retornar com segurança. Você sai e retorna com confiança. Um sujeito fraco, um sujeito lento, um sujeito que não está com a sua saúde adequada, né? Porque, enfim, não liga pra isso. É um sujeito que não tem a segurança da sua centralidade. Então ele vai ter medo de sair de si. Porque uma vez que ele sai de si, prestar atenção no outro, ele não tem pra onde retornar. Eu sei que isso parece poesia, eu sei que isso parece metafísica, eu sei que isso parece uma coisa abstrata, mas isso é o contrário. Isso é absolutamente concreto. Uma pessoa que consegue ficar forte, não pra ficar se admirando apenas no espelho, mas porque ganha uma centralidade da sua biografia, ganha uma centralidade da sua personalidade, esta pessoa deixa de ser tímida imediatamente. Imediatamente ela deixa de ser tímida. Por quê? Porque ela não tem mais medo de sair de si e voltar. E as pessoas me perguntam aqui, Ítalo, e a timidez das crianças? Mas olha, é normal uma criança ser tímida? Por quê? Porque a criança ainda é fraquinha. A criança, por definição, ela é egoísta. A criança, por definição, é um serzinho egoísta. Ela ainda está à procura, à busca de uma centralidade pessoal, que ainda não existe. A centralidade na criança é emprestada dos pais, é emprestada dos educadores. Os educadores conferem uma centralidade pra criança, os pais dão uma centralidade pra criança, necessariamente a criança, então, não tem a sua própria centralidade. Então é normal que ela tenha medo de sair e voltar. Ela não consegue. Então é por isso que a gente vê tanta criança tímida. Ítalo, minha filha é o contrário disso. Minha filha é completamente da... Ok, mas se ela continua sendo tímida, vai ter ocasiões onde a timidez vai aparecer. Ela é uma desinibida, você está entendendo? Mas a desinibição, como eu disse, não tem a ver com a falta de timidez. São coisas que se confundem aqui. Você pode ter uma pessoa absolutamente tímida, ou seja, que não consegue se doar, não consegue se interessar pelos outros, está sempre fechada em si e pode ser um exibido no palco. Isso pode acontecer. Você está entendendo? Essa pessoa não vai se manter ali. Essa pessoa, em algum momento, vai ficar triste. Por isso que a única vitória possível para a timidez, a única vitória possível para a timidez, é vencer o egoísmo. E a gente vence o egoísmo, cultivando a nossa atenção no outro. A gente cultivando um corpo forte, cultivando um corpo ágil, que te dê um centro físico, em torno do qual vai se construir um centro psicológico, um centro moral e um centro espiritual para algumas pessoas. Assim, a gente vence a timidez. Então, a partir de hoje, o sujeito que é tímido, ah, Ítalo, eu não consigo empreender no Instagram, eu não consigo empreender no Facebook, porque eu não consigo, eu sou tímido. Eu sou tímido diante das câmeras. Olha só, preste atenção. Preste atenção. Não confunda aqui, não confunda aqui, timidez com falta de habilidade. Você pode ter uma inabilidade no início. No início, você pode ser inábil diante das câmeras, mas aí você treina e você fica bom. Você está entendendo? O problema não é a inabilidade, o problema de fato é a timidez. Quando é que a timidez vai aparecer? Quando você está preocupado só com você. Você está entendendo? Quando você está preocupado só com você. Você está preocupado assim, cara, eu tenho um conteúdo, eu sou um puta contador, eu posso ajudar as pessoas a fazer imposto de renda, então eu preciso aparecer ali para ajudar a pessoa a fazer imposto de renda. Você vai conseguir gravar o teu vídeo. Mesmo que seja um vídeo bosta no início, seja um vídeo de má qualidade, porque você não tem a técnica ainda, você não tem a desenvoltura, mas com o tempo você vai pegando. Agora, se você não está preocupado com o outro, você vai continuar sendo um tímido. Na primeira crítica, que é a arroba brunoventa e dois surf music fizer contra você, você vai paralisar. Ela falou mal de mim, ela falou que não é isso, falou que é aquilo. Para com isso, para com isso. Vamos embora. Você está aí para ajudar os outros. Quando essa mentalidade entra na nossa cabeça, quando a gente começa, quando a gente começa a pensar isso, quando a gente começa a se comportar assim, quando a gente muda o nosso mindset, aí a gente mata, a gente mata a timidez definitivamente. A gente mata a timidez definitivamente. Você está entendendo? Então, é isso.